O script foi muito louco, véi. Foi muito da hora, véi. O que que rola? O que que rola? O Liminha é cozinheiro. O Gal fica lá construindo. Se eu colar com o Gal, tu já viu aquela história, pucão? Papagaio que acompanha João de Barro vira ajudante de pedreiro? Se eu colar com o Gal, eu viro ajudante de pedreiro. Pega tronco. Aí eu fico pegando tronco. Pega tronco.